Ok, voltei, bora. Vamos lá, se isso não é o meu personagem, opa. Eu jogo com o trem dessa vez. Eu jogo com o trem dessa vez. O trem, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Kit médico, precisar. Kit médico. Uma granada. E uma granada de pinça. Tem kit médico. Vou jogar com a granada, vou jogar ali. Vou jogar também ali. E aqui, o que temos aqui? Eu quero abrir aqui, vou abrir aqui. Só um pouquinho melhor o tutorial. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ah, era o que aconteceu. Pronto. Um, um, um. Oh! Vamos ver se eu consigo ir aqui, ó. Bem aqui na mosca. Ah! Pegar esse rifle. Olha o meu sniper bem potente. Vamos mirar ali, ó. Vamos mirar ali. Vamos mirar aqui. Vamos mirar aqui. Isso. Munição. 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 Pega o pessoal. Mirar ali. Vamos ver se vai dar certo, galera. Pula aqui. Vamos explorar aqui. Pasta a plus. Vamos explorar aqui. O loco, tio. O loco, tio. Munição, munição, o que? Como é que é uma arma? Entendi. Pronto. O tutorial é o que aconteceu. Vamos falar com o carro. Olha o carro. Ué, que du cat? Ué, que du cat? Aliu cat? Uua. Uou. Uou. Ué. 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 Uu. Pula, pula, isso. Vou falar com o cara. Isso. Nossa, é de sangue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pouco Vamos 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 lá Tenho que segurar o botão Bom galera, pois é uma coisa Quando tu aperta esse botão Daqui, o gatilho, o R2 E o R1 Tu mira aqui Depois tu aperta aqui, o R2 O R2 Um pouquinho Segura, faz uma ventiladora Entendeu? Ó, vai aqui Um pouquinho E segura Nossa, onde é um apatossauro? Um dinossauro Recarrega Tchau Pra mim, ótimo trabalho. Lembre-se, cada um de nós tem diferentes habilidades e habilidades técnicas e ultimais, então dê-nos um try. Eu tenho que usar ziplines para chegar em lugares altos e ir rapidamente. Até mais no ringue. Tchau! Dá porque tem que fechar os vídeos, mas tem que me ver. Mas é isso galera, se você gostar desse vídeo, então deixe seu like, se você quer que o nosso foi vídeo de IPEX e até a próxima. Fui!